Marque a alternativa falsa. Então prestar muita atenção que aqui a questão pede a falsa e é comum o aluno na hora que começa a ler as alternativas achar uma verdadeira logo na letra A e já vai e marca ela. Cuidado com isso, hein? Então vamos lá. Os menores de 10 anos devem ser transportados nos bancos traseiros. Sim, banco dianteiro somente com 10 anos ou mais. Então se tem 10 anos já pode ir na frente. Se não tem 10 anos tem que ir no banco de trás. Essa é verdadeira como a questão pede a falsa. Eu já vou eliminar a letra A. O cinto de segurança é obrigatório somente no banco dianteiro. Bom, essa até quem não estudou nada acho que sabe que é falsa, né? Quer dizer que os veículos vão ter cinto de segurança somente no banco dianteiro? Claro que não, né? Esse somente aqui é uma casca de banana. Isso é uma armadilha que é colocada em prova. Nesse caso aqui ficou muito nítida, né? Muito exposta essa casca de banana, essa armadilha. Então a pessoa não vai cair, claro. Mas em 90% das vezes que essa palavra, esse termo, aparece numa alternativa, essa alternativa é falsa. E nesse caso não foi diferente. Vamos ver a letra C. Em caminhonete, os menores de 10 anos poderão ser conduzidos no banco dianteiro. O que é uma caminhonete? E é importante entender que existe também caminhoneta. Caminhoneta tem banco da frente e banco de trás. Que é o veículo misto, transporte de carga e passageiros simultaneamente. Agora caminhonete, que termina com net, é um veículo de carga. Ele tem banco, principalmente o banco dianteiro. A parte de trás é uma carroceria onde vai transportar carga. Nesse caso, os menores de 10 anos podem ser conduzidos no banco dianteiro? Tem que ser, né? Porque não tem banco traseiro. Como é que vai fazer? Vai deixar de transportar? Não. É claro que mesmo tendo essa possibilidade de ir no banco da frente, se tiver menos de 7 anos e meio, tem que ir no respectivo dispositivo de retenção. Então essa aqui é verdadeira. Como a questão pede a falsa, já vou eliminar ela. Os bebês deverão usar sistema de retenção equivalente ao cinto de segurança? Sim. Até um ano de idade, o bebê vai andar ali no dispositivo de retenção chamado bebê conforto. Então é verdade. Como a questão pede a falsa, já elimino a letra D. Confirmada, então, para a gente aí a letra B. A letra B. A letra B.